Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao Livríssimo. Hoje vamos falar sobre a estreia da Minotaur no mundo da fantasia. E não podíamos começar melhor, porque a nossa primeira aposta é uma magia mais escura de V.I. Schwab, o aclamado best-seller internacional conhecido como A Darker Shade of Magic. Uma magia mais escura tem gerado entusiasmo por todos os leitores à volta do mundo e no Goodreads foi já reconhecido como um dos melhores livros de fantasia, por isso espero que gostem desta leitura. Uma magia mais escura é o primeiro livro de uma trilogia e é aqui que vamos conhecer este universo fantástico, cheio de aventuras épicas. Em uma magia mais escura existem 4 cidades chamadas Londres, que são paralelas umas às outras. Mas ninguém consegue viajar de uma para a outra, com exceção de uns viajantes que estão em vias de extinção. Existem 4 Londres, a Londres branca, a Londres cinzenta, a Londres vermelha e a Londres negra. A Londres cinzenta é a nossa Londres, a nossa Londres no ano de 1800 e tal, e passa-se aqui numa época vitoriana. E nesta Londres não existe magia. A Londres vermelha é uma cidade que também se chama Londres, mas onde a magia impera. E temos aqui uma Londres próspera, onde as pessoas, todas elas, praticam magia e respeitam a magia, e a magia, então, respeita-as a elas. Ao contrário, a Londres branca é uma cidade que foi consumida pelo assistido de magia, que desapareceu, e agora temos um povo completamente angustiado, a viver em miséria e a querer roubar todos os bocadinhos de magia em que consegue pôr a mão. E a Londres negra, que é um mistério para todos nós, pois a magia foi usada com tanta ambição e tanta ganância, que reduziu tudo a pó. Em uma magia mais escura, conhecíamos um destes últimos viajantes que conseguem viajar entre estas Londres. Estou a falar de Kel. Kel consegue viajar entre estas Londres e ele é o mensageiro oficial das realezas, ou seja, ele passa de uma Londres para a outra e vai passando cartas entre um rei e outro rei, que querem-se porque todos eles sabem da existência uns dos outros. Mas para além de ser este mensageiro, Kel também é um contrabandista, porque é proibido trazer coisas de uma Londres para a outra, mas ele gosta do perigo, gosta de se arriscar e vai conseguindo traficar alguns objetos entre uma Londres e outra Londres. É o dia em que vai contrabandear um objeto muito perigoso. Ele não tem noção do que está a fazer, mas está a trazer para a Londres Vermelha um objeto que poderá pôr todas as Londres em perigo. É estas peripécias que ele vai conhecer da Laila Bart na Londres Cinzenta, uma rapariga sem magia e que perdeu tudo na vida, mas com um espírito aguçado e que anseia conhecer todo o mundo e viver grandes aventuras. Anseia ser pirata. Vamos ter aqui uma dupla muito interessante que vai tentar salvar estas quatro Londres da sua aniquilação. Para além de ter um universo fantástico, alternativo, muito bem construído e muito bem descrito, Vichuaba oferece-nos aqui também personagens encantadoras, cheias de mistérios e com histórias muito próprias também, e que vão criar alianças e vão viver aqui traições e aventuras inesperadas. Espero que gostem deste livro e que mergulhem nestas Londres Paralelas. Boas leituras!